Eu queria apresentar o nosso próximo palestrante, o próximo colega, para a gente construir esse relacionamento, essa construção de conhecimento, o Daniel Castelo, ele é mentor da Endeavor, agradecendo mais uma vez a Endeavor pela parceria. Ele vai falar como construir esse time fantástico de startup. Daniel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sábio, como você vai? Tudo bem? Rapaz, correndo igual o Usamboit, não é? Foi emocionante antes de manhã, foi isso? Foi. A gente está numa montanha-russa no escuro, viu? Infelizmente, a gente teve um problema técnico, a gente conseguiu resolver a contento. Peço desculpas pelo atraso, seu tempo, assim como de todos, tem sido escasso, pedimos desculpas e obrigado pela participação. Tá bom. Eu espero fazer a fala em 30 minutos, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Tá bom? Perfeito. Eu queria aproveitar, novamente, pedir para os participantes que estão no YouTube, façam as perguntas, me marquem com o arroba ali, Fábio Zóberra, no Evo, e para eu ter a agilidade. E aí, ao final desses 30 minutos, a gente costura, né? É bem fluído o papo, é tranquilo. Por favor, pessoal, participe em Startup, Startup SP. Vamos ver quem é a cidade mais participativa, a gente vai ter um prêmio aí. Seja bem-vindo, novamente, e a sala é toda sua, Daniel. Tá bom. Vou colocar, então, a apresentação. Eu preparei. Tá bom. E a gente começa. Então, vamos lá. Não sei se está correto a apresentação que está na tela. Está tudo legal. Ótimo. Então, vamos lá. Então, o que eu vou falar aqui hoje é o que o empreendedor, que está começando a montar a sua empresa, nas fases iniciais da sua empresa, tem que fazer se ele realmente quer ter um time fantástico. Ele quer ter o melhor time que ele é capaz de ter. Tá bom? E tem coisas muito específicas, coisas muito legais que você pode fazer para conseguir ter uma equipe bacana. E, sinceramente, dinheiro não é, assim, tão importante. Pode ser que você precise de dinheiro, mas não é o mais importante. O que é um time fantástico? A primeira coisa. Um time fantástico é um time que tem duas coisas. Ele tem competência, você encontra pessoas que sabem fazer o que fazem, você encontra especialistas adequados, mas um time fantástico, o que ele tem é confiança. Eu brinco que um time fantástico é aquele time que você pode pular da janela do quinto andar, sabe? Porque enquanto você corre a escada acima para pular da janela, o time coloca um colchão embaixo. Um time fantástico, ele se apoia, ele trabalha junto, ele vibra junto, ele faz as coisas acontecerem junto. Quando a energia de um falha, a dos outros sustenta. Então, para que um time seja, possa ser fantástico, para que ele possa operar em alto desempenho, você precisa criar confiança. Sem confiança, é impossível empreender em alto desempenho. E empreender em alto desempenho é necessário para ser sucesso. Eu não conheço startups que tenham dado certo, eu não tenho conseguido encontrar uma dinâmica de alto desempenho. Fazer uma startup não é igual trabalhar em uma empresa estabelecida, que você pode ir meia-boca, ir meia-preguiçoso, tirar férias, tirar licenças, etc. Startups não funcionam. Funcionar em uma startup é todo mundo junto ali, muitas horas por dia, muitos dias por semana, com muita garra, com muita disposição, engajado emocionalmente e mentalmente. Então, quando a gente fala de confiança, e eu estou falando agora para o empreendedor em si, você precisa confiar no seu time. E tão importante quanto, o seu time precisa confiar em você. O que eu vou falar agora é, como é que a gente cria esse ambiente de confiança? Como é que a gente cria um ambiente onde as pessoas confiam em si e o time vai ganhando confiança com o tempo e vai ganhando desempenho com o tempo? Porque todo mundo aprende em uma startup. Ninguém chega pronto, ninguém chega pronto, nenhum empreendedor chega pronto e ninguém que ele traga a bordo chega pronto. Normalmente, as pessoas aprendem junto, o time aprende junto, o time se desenvolve junto. E esse time se desenvolve basicamente com cinco coisas. Está certo? Com liderança, com o espírito de dono, alguém com sócios, não funcionários, com propósito e com valores, com regras do jogo muito claras e ao redor de uma estratégia. Eu vou falar um por um. Vamos lá. Vamos falar de liderança primeiro. Liderança é a coisa mais importante que um founder pode desenvolver. Ele tem que compreender isso desde o dia um. Um founder é um líder, ou ele não é nada. Se o founder achar que ele é o técnico, ferrou. Se o founder achar que ele é o vendedor, ferrou. Se o founder achar que ele é o cara que vai ter as grandes ideias, que vai fazer as grandes conexões, etc., ferrou. A função primordial no founder é ser o líder da organização. É fazer as coisas funcionarem. É fazer as pessoas se engajarem. É fazer o trabalho funcionar. É fazer os objetivos serem buscados. Sem liderança, não tem crescimento. Sem liderança, não tem sonho grande. Sem liderança, sonho grande é só uma frase na parede. Sem liderança, não tem gestão profissional. Gestão profissional não acontece por mágica. Acontece porque alguém está impulsionando isso. Sem liderança, não tem modelo de gestão. O modelo de gestão tem que ser implantado, disciplinadamente. Mas isso é o founder. Sem liderança, não tem modelo operacional. Sem modelo operacional, não existe autodesempenho. Sem liderança, não tem perenidade. Sem liderança, você vai ter uma curva de entusiasmo, depois você vai ter uma curva de cansaço. Sem liderança, existe o voo de galinha. Então, liderança é a primeira coisa que um founder tem que entender. Ele tem que entender, desde o dia 1, que ele tem que ser um líder. Ele tem que se desenvolver como um líder. E o que é liderar? Liderar é um processo de amadurecimento. Ele não vai começar sabendo. Ele vai errar pra caramba. Por quê? Porque liderar é lidar com as pessoas, com as emoções das pessoas, com as singularidades das pessoas. E isso você aprende. Aprende na vida. Só que numa startup, com a intensidade da experiência, você vai ter que aprender rápido. E quanto mais rápido você entender que você tem que amadurecer, e que você tem que aprender a lidar com as pessoas, com as suas emoções, com as suas singularidades, melhor vai ser pra você. Tá certo? E como é que começa isso, então? Liderança começa por liderar a si mesmo. Tá certo? É muito legal quando a gente tem um filho que você vê o seu filho falando palavrão e você pergunta assim, porra, mas aonde que o filho aprendeu a falar palavrão? E fica óbvio, que ele aprendeu a falar palavrão com você. Ou seu filho é um teimoso que bate pé e você fala, mas de onde que veio isso? Você é teimoso e bate pé. Então, a primeira coisa é, se você quer ser um bom líder, você tem que ser capaz de liderar você mesmo. Se você quer uma empresa eficaz, você tem que ser eficaz. Se você quer uma empresa que se comunica bem, você tem que se comunicar bem. Se você quer uma empresa que é empática na comunicação, você tem que ser empática na comunicação. Você liderar os outros começa por você liderar a si mesmo. As suas atitudes são essenciais. Tá certo? Se alguém acha que empreendedor é uma diva, uma prima dona, que pode ter xilique, ele ia falar o seguinte, não pode. Isso é uma bobagem sem limite. Tá certo? Empreendedor é um cara sério, que sabe o que está fazendo, que passa as dificuldades, tá certo? Que reflete e que faz aquilo que é certo o tempo todo. E que quando erra, pede desculpas e tenta de novo. Se você consegue desenvolver esse centro forte em você, aí então você pode passar a liderar os outros. E aí, cara, é como se fosse uma mudança de profissão. A sua profissão não é mais executar nada. A sua profissão é liderar os outros. E quanto mais a empresa vai crescendo, e uma startup tende a crescer muito rápido, mais a sua função exclusiva é liderar os outros. Você vai gastar algum tempo falando para fora, falando para o investidor, falando para o mercado, etc. Mas 80% do seu tempo vai ser liderar os outros. Liderar os outros para quê? Liderar os outros para garantir que a estratégia está sendo executada. Então, comece por liderar a si mesmo. A sua profissão passa a se liderar os outros e não mais fazer as coisas. Não importa se você gostava de programar, se você gostava de vender, se você gostava de não sei o quê. Se você é um empreendedor e a sua empresa está crescendo, a sua profissão agora é liderar os outros e lidar com o ambiente externo. E fazer os outros fazer o quê? Executar a estratégia. Esse é o foco. Esse é o foco que tem na cabeça do empreendedor. E essa é uma âncora para criar um time de alto desempenho. Essa é a função que é do empreendedor. E ele tem que fazer os outros fazerem isso para baixo de si. Essa é a primeira âncora. Liderança. A segunda âncora é o espírito de dono. O que a gente chama. Sócios, não funcionários. E quando eu falo sócios, não funcionários, eu não estou sendo retórico, nem estou criando uma alegoria. Não é buscar que as pessoas tenham espírito de dono. Nada disso, não. É transformar em sócios. Se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que programas de minoritários, onde você efetivamente pega as pessoas e coloca elas no contrato social, nem que você é com a participação pequenininha, mas a pessoa sentir que ela é dona de verdade da empresa. Isso tem um poder gigantesco. Porque aí ele vai trabalhar pelo negócio dele. Você não precisa ficar empurrando, não precisa ficar engajando, não precisa ficar cobrando, não precisa fazer nada. O cara é sócio, bicho. O cara quer fazer a coisa acontecer. Eu acredito brutalmente em programas de minoritários. Eu acho que você vai se buscar espírito de dono sem você de verdade dividir o bônus e dividir o ônus, eu acho meio bobagem. Se você quer realmente que as pessoas trabalhem em alto desempenho, você tem que colocar as pessoas que estão dentro do negócio. Todo mundo? Claro que não é todo mundo. Alguns. Os que são realmente necessários para fazer o modelo dos negócios rodar. rodar as pessoas que são essenciais. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, você busca complementaridade. Você vai colocar como seu sócio quem você precisa porque ele faz bem alguma coisa que você não faz. Então, você é bom de vender? Você precisa de alguém bom em finanças. Você precisa de alguém bom técnico. Você é bom técnico? Você precisa de alguém bom para vender. Você precisa de alguém bom em finanças. Você vai buscar complementaridade nas funções essenciais do seu negócio. Você vai encontrar isso. E aí você vai, então, botar esse cara para dentro e vai dividir o poder. Muitos empreendedores têm dificuldade com dividir o poder. Eles ficam como se colocando sempre acima da organização. Totalmente acima. Isolados. Como se fosse um deus dentro da empresa. Está certo? Puta bobagem. Sabe por quê? Porque você não quer isso. Você quer que as pessoas não tenham medo de você. Você quer que as pessoas sejam francas com você. E não tem ninguém mais franco com você do que um sócio que não tem medo. porque ele também está na reta. Ele também está com medo que dê errado. Ele também está com desejo que dê certo. E quando você tem várias pessoas numa sala todas com medo que dê errado e com muita vontade que dê certo, a conversa esquenta. E a conversa fica franca. E aí você vai ouvir o que você não quer, o que você não gosta. E, sinceramente, é a melhor coisa que pode te acontecer. Tudo que você pode querer é que as pessoas na sua frente falem o que estão pensando o tempo todo com imensa franqueza. porque isso vai gerar colisão, isso vai gerar conflito, isso vai gerar a verdade. E a partir da verdade a gente pode corrigir, a gente pode acertar as coisas. Certo? Então, um time de alto desempenho fala a verdade. Ele tem confiança suficiente para poder falar a verdade e lidar com a verdade. você não esconde, você não finge, você não tenta, você não espera que melhore. Você trabalha duramente para que a verdade apareça, para que você possa corrigir ela. Tá? Isso não é uma brincadeira, tá certo? Ter sócio não é brincadeira, tem que ter contrato. Eu brinco assim, você tem que saber desde a hora que você coloca o cara para dentro como é colocar para fora. E pode ser que não tenha certo. Então, tem que ter uma forma já no contrato de colocar para fora. Tá bom? Tem que ter advogado. Você tem que ter no contrato formas de, quando não dá certo a relação, poder colocar para fora de uma forma justa, de uma forma correta para todo mundo, de uma forma arbitrada, de uma forma definida. Mas, a relação não pode começar a travar a relação, a empresa. Tá? Ela tem que ser de confiança, tem que ser franca, mas ela não pode criar um rompimento. Então, quando tem rompimento, o contrato tem que permitir que você tire o sócio rapidamente. Tá bom? E aí, gente, é o seguinte, tem que escolher. Um por um. com calma. Não é ir botando para dentro. Tá certo? Tem que olhar para cada pessoa e falar, esse cara é complementar a mim. Esse cara sabe o que tem que saber. E pensar também o seguinte, esse cara vai crescer comigo. Porque numa startup tem que crescer. Você vai ter que crescer. E os teus sócios vão ter que crescer. Não adianta colocar para dentro um sócio que ele é bom o suficiente agora, mas ele não vai ser bom o suficiente na próxima curva, na próxima volta. Tá certo? Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, esse cara vai crescer comigo e sem acreditar que ele vai crescer com você. Tá bom? Então, sócios. Traga um sócio. Você quer gente forte junto com você fazer uma empresa acontecer? Não traga funcionários. Traga sócios. Isso não é para todas as posições. É para algumas posições, as posições essenciais. Para os outros, você pode ter funcionários. Mas tem que ter um core forte da empresa. E esse core tem que ser de sócios. minoritários. Tá certo? Fortes. Que falem a verdade. Que sejam prancos. Que briguem com você. Que encarem você. Tá certo? Que sustentem o teu olhar. Que discutam com você. E que essa discussão crie uma empresa forte. Esse é o barato da coisa aqui. O terceiro pilar eu chamo de propósito e valores. Tem uma frase ótima que diz o seguinte, a gente contrata pelas competências e demite pelos valores. pode ser que algumas pessoas jovens achem que são uma frase bonita de efeito. Queria dizer o seguinte, essa frase é 100% verdadeira. A gente contrata as pessoas pelas competências buscando que elas serem capazes de fazer as coisas e a gente quase sempre demite as pessoas pelos valores. Porque não funciona. Porque a relação não funciona. Dificilmente você vai demitir alguém pela competência. Só que você errou na entrada. E não é tão difícil assim. Tá certo? Agora, demitir pelos valores, isso a gente erra. O que significa alinhamento por propósito de valores? A primeira coisa é o seguinte, o nível de ambição tem que ser parecido. Se você quer ter uma empresa grande no futuro e você está disposto a colocar 16 horas do seu dia, 365 dias por ano nesse negócio, os seus sócios, os seus parceiros de jogo, têm que ter essa mesma gana, essa mesma ambição. Não pode assim, um cara coloca 16 horas por dia e o outro cara, ah, não, sabe como é que é? Estou com um filho pequeno, preciso ir em casa, preciso fazer, ah, vou viajar, ah, eu preciso isso, preciso aquilo. Se a ambição não é parecida, o nível de ambição não está alinhado, dificilmente a relação vai funcionar. O nível de engajamento emocional tem que ser parecido também. se você está se matando pela sua empresa, se você está preocupado, se você está forte, se você está ali, pensando, pensando, pensando como dá certo, os outros também têm que estar pensando, pensando como dá certo. É muito ruim você estar muito engajado e a pessoa do teu lado não está engajada. Você fala assim, cara, está fazendo o que aqui? Está certo? Então, essas coisas têm que ser semelhantes, o nível de ambição, o nível de engajamento, o nível de energia colocado no negócio tem que ser parecido. Quando você estiver escolhendo gente, olha se as pessoas tem nível de energia parecido com o seu. E quando você estiver trabalhando com as pessoas, olha se o nível de energia está parecido com o seu. Tá bom? Os valores têm que ser semelhantes o suficiente. Por que semelhantes o suficiente? Porque nunca é exatamente igual. O conjunto de valores de uma pessoa nunca é igual, 100% igual ao do outro. Mas tem que ser semelhante o suficiente. Nas coisas mais importantes, os inegociáveis têm que ser iguais. Como é que a gente sabe se os inegociáveis de uma pessoa é igual ao da outra pessoa? Conversando. Tem que sentar e tem que discutir os inegociáveis. Você tem que ter claro para você quais são os seus inegociáveis para que você possa olhar para o outro e falar assim, esses são os meus negociáveis. Quero saber se um inegociável é você também. E sinceramente, se uma coisa que é inegociável para você para o outro é nada, ou ele nem gosta de ser inegociável, sinceramente, você não deveria trazer essa pessoa para dentro. Porque vai dar problema no futuro. Os inegociáveis têm que ser iguais. se o meu inegociável é que a gente vai se colocar 16 horas por dia, 15 dias por ano nesse negócio pronto, e a gente vai fazer acontecer, e é a prioridade número 1 na vida, e todo o resto é a prioridade número 2, até esse negócio estar de pé, e isso é inegociável para mim, então, sinceramente, quem você colocar para dentro também tem que ser inegociável para ele e isso. Senão, provavelmente, você vai acabar brigando com as pessoas. E quando a gente fala de engajamento em startup, tem um ponto que é essencial, que eu brinco assim, as pessoas têm que ser apaixonadas pelo propósito da empresa. Se você realmente quer colocar toda a sua energia em alguma coisa, você tem que se importar com essa alguma coisa. Você tem que realmente achar que é um barato fazer isso. Você tem que achar que vender pela internet é sensacional, você tem que achar que fazer telemedicina é sensacional, tem que achar que aumentar, melhorar a vida das pessoas é sensacional, seja o que for que vocês fazem. Se as pessoas não se sentem apaixonadas pelo propósito, pelo porquê da existência da empresa, dificilmente isso vai dar certo. Não contrata gente que está vindo pelo dinheiro. Não contrata gente vindo pelo dinheiro. Se a pessoa não tiver o interesse real no porquê a empresa existe na sua razão de ser, no seu propósito, eu juro para você, quando ficar ruim, quando a tempestade bater, quando a grana quase desaparecer, quando ficar tudo preto, se não tiver alinhamento pelo propósito, as pessoas vão cair. O que faz uma pessoa ficar a bordo, em pé, na frente do barco, na tempestade, mar alto, chuva na cara, é a paixão pelo propósito. Procura gente que tenha paixão pelo propósito. Tá bom? Quarto pilar, regra do jogo. Toda empresa é um jogo. E todo jogo tem regra. E vocês têm que escolher as regras que ajudam vocês a ganhar o jogo. E se você é o líder da organização, você tem que escolher as regras que ajudam você a ganhar o jogo. Que regras são essas? Um monte de regras, mas basicamente o que você está falando aqui é o seguinte. A margem de responsabilidade tem que estar clara. Ou seja, qual é a função de cada um tem que estar absolutamente clara. O mandato tem que estar claro. O que eu espero de você? Cara, quem garante nessa empresa de que a gente não vai fazer nada errado em relação a impostos e finanças é você. Se a gente fizer alguma coisa errada em finanças e impostos é a sua culpa. Tá certo? Cara, quem garante que o produto está bem desenvolvido certamente que o código é você espera cada pessoa. As pessoas têm que ter clareza de o que é meu. O que é meu. Tá? A gente pode ter funções comuns. A gente pode ter funções comuns. Tá bom? A gente pode ter coisa que a gente compartilha, que a gente decide junto. Mas tem que ter alguma coisa que é minha. E essa coisa que é minha é minha responsabilidade. Meu mandato. Isso é extremamente importante. Porque quando estiver girando em muita velocidade, muito rápido, sabe? Está crescendo rápido, é muito confuso, muito caótico. Cada um saber exatamente qual é a sua responsabilidade para o seu mandato ajuda a manter as coisas no lugar. Em algum momento vão ter que sentar juntos para decidir coisas. Esse processo de decisão das coisas essenciais tem que estar combinado também. Não é um dia decide no corredor, um dia decide no almoço, um dia decide na reunião, um dia decide por e-mail, um dia decide não sei o quê. Tem que ter um ritual. As decisões importantes de uma organização têm que ser ritualizadas para que todo mundo entenda. Bom, vai ter reunião de diretoria hoje, sentou todo mundo, esse é o tópico, essas são as opções, essa é a decisão. Decisão tomada, bora. Tá bom? Se você não tem um processo combinado de decisão, que as pessoas entendem que essa decisão está valendo, a execução é mais rápida, ela é hesitante, é muito ruim. Às vezes, numa startup, é aquela coisa da informalidade, vai decidindo no corredor, decidindo no cafezinho, decidindo no almoço, etc. Isso é péssimo para a execução. Péssimo para a execução. Você até pode conversar no cafezinho, no almoço, Em algum momento, tem que falar. Ritual decisão. Ritual decisão é esse. Então tá. Essa é a decisão. Todo mundo está junto? Está todo mundo junto. Bora. Tá bom? Conflito é bem-vindo. As pessoas não concordarem é bem-vindo. Você falar, bora, essa pessoa falar, peraí, tá certo? É ótimo, é sensacional. Tá bom? Tem que haver conflito. Tem que haver conflito. Porque não pode ter de jeito nenhum é rebeldia. Tomada decisão, todo mundo está junto. Não existe tomada decisão e um não sei se vou. Tá certo? Isso é razão, cara, para mandar embora. combinou. Decisão está tomada, está todo mundo junto, todo mundo vai executar. A gente discorda, briga, vai fundo na discussão, coloca, todo mundo se coloca com franqueza, decide. Decidiu? Bora. Tá certo? Estamos inseguros? Faz um teste. Define um teste. Cara, isso é o seguinte, vamos fazer um piloto, dois meses, vamos rodar assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Daqui a dois meses a gente volta aqui, olha o resultado do piloto, com uma decisão definitiva. Não tem problema, testar é ótimo. Então, quando fica muito intenso, o conflito fica muito, muito, muito intenso, tá certo? Faz um teste, faz um protótipo, faz um piloto, faz alguma coisa que ajude a dirimir esse conflito e colocar aí em ponto operacional. Tá? Não rompe, não quebra, tá certo? Não quebra a organização. Tá bom? O que você não pode de jeito nenhum é tomou decisão e alguém não fazer. Tomou decisão, todo mundo faz. Tá bom? E, gente, é o seguinte, o que já era cartão amarelo em uma empresa tem que estar claro. Tá certo? Todo mundo tem que saber. Bicho, é o seguinte, combinou e não fez, desculpa, cartão amarelo a primeira vez, cartão vermelho a segunda vez. Tá bom? Falou que ia e não foi, tá certo? Falou que ia entregar a segunda, não entregou. Mentiu. Mentiu é cartão vermelho. Tá certo? O que é cartão amarelo e o que é cartão vermelho tem que estar muito, muito, combinado. não é implícito, é combinado. Tá certo? Parece engraçado dois adultos chegarem um pro outro e falarem assim, bicho, você mentir pra mim, você vai sair da empresa. Eu tenho que ter certeza que você nunca vai mentir pra mim. Parece bobo, parece esquisito, não é? Então, juro que vocês têm que falar esse tipo de coisa. Cara, você não mente, você não engana, você não omite, você não me enrola, você não esconde a realidade. Quando você souber alguma coisa, eu quero saber ao mesmo tempo. E se eu descobrir que você mentiu, omitiu alguma coisa pra mim, eu vou te mandar embora. Tenham regras, poucas regras, poucas, não é um manual, não é 30 páginas, poucas regras, uma página, duas páginas. Mas tem um conjunto de regras combinadas que fala assim, isso aqui é a nossa regra de convivência. Dessa forma, a gente vai funcionar. Tá bom? Se a gente não funcionar dessa forma, desculpa, tá fora. Tá bom? E o quinto pilar é a estratégia. Uma empresa executa uma estratégia. Uma empresa tem que ter uma estratégia. O alinhamento de esforços em uma empresa é ao redor da estratégia. Tá bom? Se você não tem uma estratégia, desculpa, tem algo errado. Não é vamos lá. Uma empresa bem sucedida, eu nunca vi uma empresa ser bem sucedida com vamos lá e deu sorte. Não existe isso. Tem que ser consciente, tem que ter estratégia, tem que saber o que a gente está fazendo. e todo mundo tem que entender a estratégia. A estratégia tem duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da identidade, do longo prazo. Não é? Ou seja, o propósito. Todo mundo tem que entender o propósito. O propósito é o que permite a gente dizer qual vai ser o nosso impacto a longo prazo. E tudo o que a gente faz é para construir uma vantagem competitiva para ser capaz de entregar o propósito. O propósito tem que ter um sonho grande. Um sonho grande determina o tamanho da ambição da empresa, efetivamente. E o tamanho da ambição determina a velocidade de crescimento e logo determina a quantidade de energia que se coloca para fazer isso acontecer. Então, a dificuldade do sonho grande é muito, muito, muito importante. E uma empresa tem um jeito de ter uma cultura. Ela tem uma cultura. Quem é rúdula? A rúdula é o jeito de ser. A gente é mais informal, menos informal, como são os nossos rituais, como é o nosso estilo de liderança. O jeito de ser, a cultura, determina, sabe, quais são os nossos valores, efetivamente? O que faz uma pessoa sendo mandada embora ou não? O que é inegociável ou não? Então, essa é uma dimensão da estratégia que normalmente em uma startup discute pouco, é engraçado. A startup pode ser uma coisinha de missão, visão, valores, mas é uma discussão pequena normalmente, bem utilitarista, não é bem feita. Essa discussão tem que ser profunda, tem que ser intensa, ela tem que ser verdadeira. As pessoas têm que caminhar em relação a isso. Todos os sócios têm que concordar com o propósito, com o sonho grande, com a cultura. E eles têm que expressar isso no dia a dia. Essa é a âncora da empresa, essa é a âncora do longo prazo. Quando chegar a tempestade, quando o mar subir, quando o vento bater na cara, quando o barco começar a balançar de verdade, começar a cair a cara do barco, o que vai segurar você são as âncoras de longo prazo. Eu juro para você, o que vai segurar uma empresa no pior da tempestade são as âncoras de longo prazo. Não é mais nada. Não é dinheiro, não é execução, não é operação, não é indicador, não é nada. O que vai segurar uma empresa no pior da tempestade são as âncoras de longo prazo. Propósito, sonho grande, futuro. E estratégia tem a dimensão do dia a dia. Definindo os elementos de identidade, quais são as direções estratégicas, que mercado que a gente vai crescer, que segmento de cliente que a gente vai buscar, que persona que a gente vai trabalhar, não é? Qual é a proposta de valor, qual é o modelo de negócio, como é que a gente vai executar efetivamente, como é que a gente compete, não é como é que a gente compete, não é? E como a gente compete, tem que ser ancorada uma vantagem competitiva, não é? Como é que a gente efetivamente se diferencia das outras empresas e a gente tem que saber como a gente se diferencia, tá certo? A nossa vantagem competitiva tem que ser consciente, todo mundo tem que entender. Cara, a gente é melhor que os outros porque o nosso código é melhor que os outros. A gente é melhor que os outros porque a nossa estratégia de mercado é melhor que as outras. A gente é melhor que os outros porque o nosso processo de atendimento é melhor que os outros. Tem que ter clareza do que faz a sua empresa melhor do que as outras. E essas coisas que fazem você ser melhor que os outros é onde você desenvolve competências organizacionais de forma mais profunda. É onde você coloca mais dinheiro para desenvolver competências organizacionais. você coloca dinheiro, esforço, gente boa para desenvolver as competências organizacionais que sustentam a vantagem competitiva que permitem você jogar bem nas direções estratégicas que você escolheu para fazer a visão do longo prazo ser verdadeira. Definido isso, aí é gestão, tudo bem. Aí é definir OKR, montar squad, montar time, definir indicador. Aí é o dia a dia, tá certo? Mas o dia a dia é determinado pelas outras dimensões da estratégia. Tá bom? Então, gente, liderança, sócios não funcionários, propósitos e valores, regra do jogo clara, âncora nas estratégias. Isso vai fazer com que as pessoas todas entendam o jogo, como ele funciona em todas as suas dimensões e vai permitir que você crie um ambiente de confiança, que você crie uma âncora de confiança onde a sua equipe vai poder trabalhar junta e fazer um curso de trabalho. Tá bom? Então, isso que eu tinha para dizer, agora é perguntas e respostas. Eu vou tirar a tela. Certo, Fábio? Certo. Certíssimo. Maravilha. Vamos lá. Vamos fazer algumas costuras aqui, Daniel. Tá bom? Muito boa essa sua abordagem, né? Uma questão bem macro e pontuando ali numa linha de raciocínio, né? Essas conexões, elas a gente está fazendo, não só para as startups do Startup SP, mas também do ecossistema que não tem um programa estruturado e aí a importância do que você falou e da forma como você falou, né? Só queria trazer aqui alguns comentários do YouTube. A Alessandra, ela não falou da cidade que é, ela falou, adorei o Peraê! Você soltou no meio, né? Talvez seja alguma coisa inconsciente, mas acho que esse tipo de coisa também faz parte da comunicação de times, né? Eu acho que a dosagem, né? Formalidade, informalidade, enfim, coisa do tipo, ela é necessária. Eu só queria fazer, então, essa costura, né? Do que a gente falou ontem, tem falado hoje, para a gente continuar esse bate-papo, né? Num dado momento, e, aliás, no início, a primeira slide, seu foi confiança. Não há nada mais importante na vida, né? Não só na startup de confiança. E você também resgatou aí, né? No empreendedorismo em startups, ou aquele empreendedorismo inovador, de teste de hipóteses, né? É diferente do modelo de negócios tradicional, porque o modelo de negócio tradicional já está validado, né? Há muitos benchmarks, eu não estou dizendo que é fácil, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, a startup é mais desafiante, né? Então, algumas premissas, elas têm que ser, como você falou, peraí, né? Coatados de maneira muito preciso. E parabéns aí pela abordagem, né? Eu queria só trazer aí uma experiência pessoal que possa estimular também as startups a continuarem a fazer as perguntas no YouTube, né? Eu fui empreendedor, empresário, administrador, é de um negócio de tecnologia de base tradicional, não startup, né? Por 12 anos. E, olha, vou te falar, viu? É desafiante para a gente mesmo, né? Porque confiança, para mim, o que você estava falando, estava resgatando, né? Um abraço aí para o meu ex-sócio, Rodrigo, e meu primo também, né? Então, a confiança, ela já originou em relação à família, mas eu nunca quis, nunca deixei, sei lá, alguma coisa inconsciente se tornar uma empresa familiar e nada contra a empresa familiar, tá? É uma questão mais de acreditar em algo. Mas a confiança é também entender limitações. Foi isso que eu aprendi nesses 12 anos, né? A mim mesmo, né? A ele, a todos os meus pares, sócios de empresas, né? Na ocasião, eu acho que esse é um ponto crucial que conecta com o que a gente falou ontem numa palestra, né? Sobre o herói, né? O Carlos da Predify trouxe isso, o Diego da Cadeguincho, Startups Egressas, né? Entender essas limitações, não ser herói, né? E que as coisas esquentam mesmo, né? O Adir Ribeiro também falou aí ontem, conflito versus confronto, né? Se eu não me engano, é de uma palestra aí do Cortella, se eu não me falo a memória, tá? Conflito, confronto, você citou várias vezes, né? Conflito, ela é importante, né? Mas que seja honesto, transparente, né? A questão, acho que é importante, queria colaborar também nisso, né? E finalizando essa questão de confiança, tem aí uma frase de algum conhecido aí das antigas, que já faleceu, não sei quem, mas enfim, talvez é um mantra, né? Que a gente acaba aprendendo aí na carreira, se você não é capaz de mudar a si mesmo, você não muda coisa alguma. E não é sobre do ponto de vista do outro, né? Ah, você precisa parar de comer muito, você precisa parar de beber refrigerante, né? Não, cara, você precisa sim entender e estar abertos a conquistar mais, né? E esse conquistar mais no que você falou, ou nas startups, é um mais um ser três, né? Em relação à sociedade, três mais um ser sete, sete mais um ser um milhão, né? Um milhão em relação a essa capacidade de produção, né? Então, é um pouco disso, né? Estou falando, só reforçando, né? Para os participantes participarem aí da nossa conversa, não é nada expositivo. Por favor, pessoal, me marquem aí, façam as perguntas. Você falou, o time aprende juntos, né? Nada contra os termos em inglês, né? Eu, às vezes, gosto de usar justamente pelo significado, mas no Startup SP a gente bate, né? No bom sentido, a gente realmente estimula sem CIO, CEO, CTO, CMO, né? Ou qualquer outro level e nada contra os termos, mas entender esse início, né? Essa importância, essa questão do ego, né? Ninguém é mais que ninguém, né? O dono da ideia não é mais que qualquer outra coisa, né? Acho que muito bem pontuado no seu raciocínio, né? De outra forma, né? E aqui a gente... Tem a questão do sucesso, né? Quem é o dono do sucesso? Porque se o empreendedor achar que ele é o dono do sucesso, cara, ferrou, cara. Sabe? Porque se ele é dono do sucesso, não precisa dos outros. E aí ele está... Não sei por que ele tem empresa. Ele faz sozinho, né? Assim, todo o objetivo de você fazer uma startup e montar um time bacana e fazer, é para ir além, né? É para realmente criar um negócio bacana, grande, legal. Para você realmente poder ter orgulho daquilo que você está produzindo. E aí, então, o dono do sucesso é o time. É todo mundo. Não é? E assim, quanto mais você é capaz de trazer o time junto, fazer todo mundo brilhar e fazer todo mundo se engajar e fazer todo mundo junto, mais produz. Mais bacana é. Então, assim, o empreendedor é engraçado porque tem umas horas em que o ego dele tem que estar muito forte porque as coisas vão dar errado, cara. Sempre tem umas horas que dá errado. Ele tem que ser forte, né? Tem que ser um cara forte e falar assim, está tudo bem, vamos em frente, segura, está com medo, vai com medo mesmo, etc e tal. Então, você tem que ter um ego forte. Mas, para o outro lado, esse ego não pode ser dominante. Não pode ser dominante. Você não pode ficar para os caras e falar assim, eu estou certo, está todo mundo errado. Desculpa. Você não quer isso. Porque se você fizer isso muitas vezes, as pessoas vão parar de falar. Não adianta falar com ele. A gente fala as coisas. Ele fala, eu estou certo, você está errado. Ah, não falo mais. E aí morreu. Morreu. Se você parar de ver a realidade, cara, morreu. Você quer que as pessoas continuem te falando a verdade o tempo todo. Então, tem um balanço no ego do empreendedor que ele tem que ser forte para aguentar a porrada porque vai ficar difícil. Do outro lado, suficientemente equilibrado para escutar, para considerar o outro, para saber que ele pode estar errado e está tudo bem e está errado. E vamos nessa. E saber que tem uma coisa muito forte em você se colocar e falar, eu estava errado, você está certo e vamos fazer o que você está falando porque é essa coisa que tem que fazer para que a gente possa dar certo junto. Esse é um puta aprendizado, um puta amadurecimento. difícil, cara. Nem me fale, me faz lembrar de cada um dos meus 12 anos e em cada startup que eu já mentorei, nós já mentoramos. Você me fez lembrar, Daniel, até para o pessoal que não é do Startup SP conhecerem, nós temos aí os Startalks, que é no formato Meetup, aproveitem e se inscrevam no aplicativo. Um deles chama-se Failtech, não sei se você já ouviu falar. é um movimento, ele é sem fins lucrativos, diferentemente de outros na mesma abordagem de falhas, é específico para a startup e faz parte de uma tese de doutorado. E essa relação que você está falando de sócio, eu sou dono de sucesso, me fez lembrar de uma das hipóteses dessas três, que o Failtech, nesse movimento de levar a cultura do erro, uma startup é descontinuada, assim como a professora Bruna já trouxe na palestra anterior, que é altíssimo. O segundo é, uma startup não é descontinuada, mas os empreendedores vão para o mercado e vão se virar. E o terceiro, que não é ruim, eu vejo que para o Sebrae São Paulo, diferentemente de modelos de negócio em Venture Capital, que exigem os unicórnios, a startup deixa de ser uma startup em modelo de negócio e passa a ser um modelo de negócio tradicional. Continua faturando, mas em modelo de negócio tradicional. Esse recorte que você colocou, a startup começa com cinco, legal, em tese, um mais um mais um mais um, cinco virarem a mil, mas vai diminuindo ao ponto do ego, conflitos, confrontos, e ao ponto de falar, não, eu vou sozinho, eu vou sozinho, então, não vai dar. Para a startup, acho que tem que deixar claro, Daniel, que em startup, em modelo de negócio tradicional, em modelo de negócio escalável ou buscando isso, não dá. São as pessoas que fazem isso. Olha, Fábio, para mim, sinceramente, acho que no negócio tradicional também não dá. Sabe por quê? Porque se você ficar dependente só daquilo que você sabe, daquilo que você faz, daquilo que você imagina, daquilo que você acredita, o mundo muda muito rápido, o mundo está mudando muito rápido. Achar que você, sozinho, vai ser capaz de ver tudo que está acontecendo, todas as ameaças, todos os competidores, todas as coisas. Então, eu acho de uma ingenuidade, sabe? Eu acredito muito mais em negócios que têm uma composição poderosa de equipe, sabe? Em que as pessoas colocam, se colocam, tem várias pessoas olhando para o mercado, várias pessoas ligadas, várias pessoas engajadas, várias pessoas preocupadas, várias pessoas querendo que dê certo. Eu acho que isso é muito mais poderoso do que um negócio do seu Zé, dono da banquinha, que fazem um negócio tradicional, etc. Sinceramente, eu não acho que tem mais espaço, sabe? No mundo, no mundo, sabe? Eu não acho, sabe por quê? Porque não tem mais negócio tradicional no mundo. Ah, mas eu tenho só uma lojinha de roupa, etc. Cara, e aí? Você vai quebrar. Chega um momento como esse, como é que a gente faz? De onde você tira energia para ir para o e-commerce, para conectar uma plataforma para fazer, não sei o quê? Você está sozinho ali, se o Zé é dono da banquinha, que vende roupinha, que não sei o quê, etc. Quando chega uma coisa como um Covid-19, você não tem energia mental, espiritual, sabe? Física para dar conta de um negócio desse. Negócios de sucesso, negócios resilientes, negócios que dão certo para sempre, etc. Hoje em dia, são negócios que compõem diversas inteligências e diversas energias diferentes. Eu acho que você conseguir fazer uma boa composição de sócios e pessoas fortes na sua equipe é muito, muito, muito mais poderoso do que você ser o dono sozinho em qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio. Tem uma estabilização, tem uma depuração. Pode ser quando você start-up ali, você tem três, cinco, sete, oito sócios minoritários. Depois, quando vai evoluindo com o tempo, alguns vão saindo, dois, três vão ficando até consolida num grupo menor. Pode ser que aconteça, pode ser que você acabe mandando quatro embora, pegando o outro, mas pensar nessa composição como parte do negócio, parte da gestão do negócio, é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo muita potência nisso. E quando você leva uma empresa para investimento, para apresentar uma empresa para um venture capital, etc. Cara, quem já fez pitch, sabe? Metade do tempo é perguntando quem é a equipe, quem são os caras, quem faz não sei o quê, quem vai fazer não sei o quê. Doido esse cara veio, de onde? Você confia nele, você não confia nele. Está certo? O investidor vai escrutinar o teu time de gestão. Se o teu time de gestão não for forte o suficiente, a startup pode ser sensacional. Está certo? Vai ser difícil o investimento vir e se ele vir, ele vai vir trocando as pessoas. Está certo? Então, assim, uma empresa sólida, uma empresa que vai crescer, ou uma empresa sólida, tem um bom time. Você não consegue ter uma boa empresa sem ter um bom time. Sabe? Então, a importância de você ter um time bom é, sei lá, é gigantesca. É gigantesca. E quem é empreendedor mesmo aprende isso rápido. E é engraçado. Aprende rápido a importância de ter um time sensacional. Quem não aprende é o cara mais fechado, é o cara mais conservador, é o cara mais durão. Sinceramente, a possibilidade desse cara realmente fazer uma empresa grande é quase zero. Quase zero, Fábio. Show de bola. Eu queria fazer, trazer do YouTube duas perguntas ao mesmo tempo, né? Uma, eu sei que é a startup do grande ABC, a outra, eu não sei se é startup, mas dizer que nós temos aí uma mentoria jurídica, né? O meu colega é capaz de fazê-la. Então, as perguntas excluem o aspecto jurídico, tá? Do Carlos Henrique, da T1 Pagamentos, pô, a ABC está ganhando, vai ganhar o prêmio, hein? E a Thaís Sales. Ambos a tratam da questão de trazer sócios, né? Que você ponderou ou a possibilidade de. Então, a Thaís fala que é uma plataforma de cursos online, né? E os palestrantes, como engajá-los? Acho que esse é o motivo da pergunta, né? Como eles entrariam na sociedade ou seriam percentual dos cursos das vendas? Acho que há um pouquinho de modelo negócio junto. E o Carlos Henrique que faz a mesma coisa, né? Os elementos básicos desse trazer, né? Existem referências para isso? Então, vamos lá. Tem, eu acho assim, tem gente que é muito boa nisso, tá certo? Eu trabalho junto com a Start, né? Eu gosto muito da Start. A Start tem um modelo lá que eles chamam de partnership, né? Um monte de gente tem a sociedade lá dentro. Eu e um sócio meu, tá certo? A gente tem, a gente é dono de um tema na Start, que é o Transformação Digital para Executivos. Tá certo? Então, a Start se podia chegar para a gente assim, Daniel, Salvador, eu vou pagar vocês por hora-aula, né? Modelo da GV. A GV me paga hora-aula. Tá bom? O que a gente conversou com a Start? Seguinte, a gente vai fazer um conjunto de produtos. Curso presencial, curso online, palestra, um monte de coisa. E a gente quer ganhar dinheiro junto. Então, é o seguinte, vamos fazer tudo junto a gente faz a nossa parte, a gente faz as partes de vocês, a gente apura a receita, apura a despesa, sobra tanto, divide. Então, a gente fez um sistema de profit sharing no sucesso daqueles, dos produtos que a gente cuida. É como se a gente fosse sócio da Start naqueles temas. Tá certo? Esse é um modelo, desculpa, eu esqueci o nome da moça do ABC, acabou de fazer a pergunta, eu esqueci o nome dela. A Thaís. A Thaís pode fazer. Ela pode ter que os professores dos temas são sócios delas nos temas. E eles ganham dinheiro quando o curso dá muito certo e ganham zero quando o curso dá errado. Tá certo? E aí todo mundo vai ficar interessado que o curso dê muito certo. Sempre que você puder, em qualquer formato, trazer as pessoas em modelo de sociedade, não em modelo de contratação, é melhor. E, sinceramente, com uma boa assessoria jurídica, não precisa ser extraordinária, não, é só boa. É fácil fazer. Contrato. Contrato, sabe? Bota, tem lá uma opção de compra, eu estava no contrato social, mas já assinou um contrato de saída. Tem formas de fazer, não é tão difícil fazer. Tá certo? Não é tão difícil fazer. Pode ser contrato de gaveta, pode ser várias formas diferentes, mas a questão é, as pessoas têm que perceber que elas são donas do ônus e donas do bônus. Tá bom? E você pode fazer de uma forma mais leve durante o tempo e depois incorporar de uma forma mais pesada, juridicamente falando. Eu não sou advogado, mas eu já assinei vários contratos como esse, em vários lugares diferentes, vários formatos diferentes. Eu já vi várias empresas com modelos de partnership, várias, vários tipos diferentes. Tecnologia, advocacia, sabe? Treinamento, já vi vários modelos como esse. Tá? E, sinceramente, dá para fazer. É só você não ter medo. É só você não ter medo de fazer. Tá certo? Faz, cara. Faz. Não é? E tem os limites. Se você é dono de 75% do negócio, você mantém o controle o tempo todo, mas o cara está lá no ônus e bônus. O cara pode ser só com o seu administrador. Aí, sabe, vocês têm que arrumar uns bons advogados para fazer umas boas mentorias sobre esse tema para dar o caminho das piadas para o povo. Entendeu? Porque isso é muito legal, isso é muito importante. Você tem que trabalhar esse tema com eles. Tá? É um tema bacana. É isso aí. O Augusto, que está nos ouvindo, gosta disso. A Valentina Brilha, ela não fala do que se dá e está afirmando que contrata primeiramente pelos valores que você colocou no item 3, por causa dos valores. E treinamos. O resultado, ela afirma que demora mais um pouco, mas a relação dura até hoje. Sensacional. Na verdade, essa é uma relação às vezes muito intuitiva. Eu também fiz isso muito tempo contratando via CEE, Centro de Integração à Escola e Empresa, e pagando esse preço de treinamento. Mas, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de gerar vínculos, como você bem falou, essa relação. Então, foi de uma maneira bem intuitiva, porque minha primeira empresa foi com 23 anos, empreendedorismo por necessidade, com uma situação de... Acho que é muito disso, a pessoa construir também. Nem lembro de onde que veio esse insight. Alguém falou para mim, obviamente, mas não me lembro. É só afirmando isso. A Cláudia também não fala qual é a cidade, mas vamos lá. Qual é o momento ideal de definir essas regras claras que você colocou no item 4, Ray? Logo no começo. Logo no começo. Assim que você contratar duas, três pessoas, você vai ter que ter a regra clara. Você pode ir refinando e melhorando elas com o tempo. Pode começar muito pequenininho, duas, três, quatro regras, e depois vai ampliando. Mas é importante desde o começo. Principalmente, o que eu chamo do mandato. O que é seu? Qual é a sua responsabilidade? Cara, se tiver tributo recorrido errado e a gente tomar as canalização, é sua culpa. É sua culpa, não é meu. É seu. Se o código tiver errado, é sua culpa, não é meu. A questão das responsabilidades do mandato e como que a gente toma decisão junto, essas coisas eu acho que é dia um. Day one. Entendeu? Não pode esperar. Quando vai ficando maior, precisa de mais regras, precisa de mais coisas. Você vai tendo que arbitrar mais coisas para manter a coisa em ordem. Mas essas definições de responsabilidade, mandato, como tomar decisão, o que é cartão amarelo, o que é cartão vermelho, day one, dia um. Está certo? Não tenha medo disso, não. Dia um. É melhor arrumar na entrada. Muito bom. O Denis Barbosa também faz uma pergunta e eu queria adaptá-la, porque eu gosto desse tipo de pergunta que ele fez, porque ele sabe do que está buscando. Provavelmente, ele vai conseguir responder como ele perguntou. existe uma métrica e a gente está falando a coisa exata para definir porcentagem de participação no contrato social de sócios que vão entrar com capital intelectual. Deixa eu dar minha opinião antes, se você me permite. Pode falar. Eu tive isso há muito tempo. A gente sempre quer arrumar uma desculpa para delegar aos outros. E o empreendedorismo é o contrário. por que você tem que ter 60 ou 40? Como você já abordou e se puder elucidar mais essa pergunta, eu acho que é bem pertinente. Bom, vamos lá. Não, não existe uma métrica. Infelizmente, Denis. Denis, não existe uma métrica. Não existe uma métrica. O que acontece é o seguinte, é engraçado, não, então, deixa eu elaborar sobre isso aqui. Esse ponto, cara, esse ponto é sensacional. Ele é muito legal porque é o seguinte, você sabe quando você precisa de uma pessoa, tá certo? E você sabe quanto você precisa de uma pessoa, sabe? E você sabe quanto ela vale. E, sinceramente, ela tem que estar, se você precisa muito dela, ela tem que estar feliz, tá certo? Então, se o cara tem 2% e ele não está feliz de jeito nenhum, ele está pensando em ir embora, ele não está motivado, ele não está legal, etc, 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 desculpa, cara. Você não tem que conversar, você não tem que conversar, tá certo? Sociedade é um jogo de força, sabe? É um jogo de força, sabe? A minha primeira, eu também empreendi cedo, sabe? Eu tive uma empresa com 21 anos, tá certo? E na minha primeira empresa eu tinha dois sócios que eram maiores que eu. Tinha um majoritário, tinha dois caras que tinham 20% e eu tinha 10%, tá certo? E teve uma hora que eu fiquei furioso, porque eu falei o seguinte, cara, eu trabalho mais do que esses dois caras de 20 aí, tá certo? E, sinceramente, eu estou carregando esse piano, e, sinceramente, vão para, sabe? E eu falei, eu vou sair desse negócio, ou esses caras saem ou não saem, tá certo? Quando terminou a discussão, tá certo? Eu tinha 40, os caras tinham dois cada um. Entendeu? Aí você fala, mas como aconteceu isso? Como aconteceu? Força, tá certo? Força. É uma discussão de força, cara, tá certo? Então, a questão é, quando você coloca uma pessoa para dentro por causa do valor intelectual dela, do valor que ela tem para o negócio, você vai arbitrar um tanto, vai falar, cara, vem para dentro, vou te dar 5%, vou te dar 10%, vou te dar 2%, não importa, vou fazer alguma coisa, tá certo? Isso não é por dinheiro, é pelo valor que você imagina que a pessoa tem, você vai imaginar alguma coisa, tá certo? E se a pessoa não tiver aquele valor de verdade, você vai ter que depois arrumar esse negócio, né? É assim, o bom senso manda não começar muito grande. O bom senso manda, assim, começa o menor número que a pessoa aceitar. Ah, o cara aceitou 5, aceitou 5, o cara aceitou 10, pode ser que depois você tenha que aumentar, porque o valor do cara para o negócio está crescendo, ele está tão descontente, ele percebe que tem que ser mais. Mas é um jogo de força, não tem métrica, é um jogo de força. E, sinceramente, se o cara é essencial para o negócio, por causa das capacidades intelectuais, isso tem que ser respeitado, tem que ser honrado na participação em cotas, tá bom? Tem mecanismo de você ir crescendo isso, você pode começar pequeno e por opções de ação, você ir crescendo a participação de uma pessoa dando cada vez mais opções de ação. E você pode, então, ir por incrementos e crescendo ao longo do tempo por incrementos. Aí você precisa, não é bem um advogado, não é advogado, mas alguém que seja muito bom em remuneração estratégica, que possa te falar como estruturar bem um programa de opções. Dá para fazer programa de opções em empresas muito pequenas, é um puta incentivo, dá para ser muito simples, se vocês tiverem um bom mentor para falar disso, seria muito útil também para as pessoas entenderem como é que isso pode ser estruturado, tá bom? Não é coisa de empresa grande só, dá para fazer empresa pequena, várias vezes, várias vezes, tá? Legal. Bacana, Daniel. Nós poderíamos aí construir muito juntos, mas o tempo é escasso e eu gostaria de agradecê-lo por esse tempo, foram 60 minutos de muito aprendizado em nome do programa Startup SP do Sebrae São Paulo, esse tempo e essa agregação de valor que você contribuiu para esse momento crucial para a nossa retomada, não só para as startups, mas até para startups ou empreendedores internacionais que nós, pelo menos, tivemos ontem, hoje eu não consegui verificar. Tá bom. Obrigado a você, Fábio, obrigado pela oportunidade. Tá bom? Tá. Maravilha. Abraços a todos. Desejo sucesso. E bastante saúde, né, Daniel? Saúde e sucesso. Isso, as duas coisas. Você precisa de saúde para ter sucesso. Não adianta pirar, tem que ter saúde para ter sucesso. Mas, tem que encontrar uma forma de ter sucesso mesmo preservando a saúde. Gente, empreender é difícil. Empreender é difícil. Sucesso para vocês. Vamos juntos. Abraço, Fábio. Valeu. Abraço. Tamo junto. Tchau. Bom, pessoal, a gente vai então para agora para a pausa para o almoço, para o intervalo. Nós voltamos pontualmente aí às 14 horas. Ok? Até lá. Tchau. 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 Tchau.